Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá você que acabou de chegar para mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar de algo que deixa muita gente preocupada. Rosa do deserto pode florescer o ano inteiro? Rosa do deserto consegue florescer o ano inteiro? E é isso que eu vou responder hoje. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte que eu vou apresentar hoje será uma parte onde eu vou explicar para você esse fenômeno. E no próximo vídeo, que será na sexta-feira, às 11 da manhã, aqui no canal, a segunda parte, eu vou explicar para você como fazer a sua rosa florescer o ano inteiro. Mas lembre que é um método, é um passo a passo. Se você não seguir todas as dicas que eu vou passar, não adianta tentar alguma coisa ou outra, porque não vai dar resultado, tá bom? Isso é possível sim. Floresceu o ano inteiro a rosa do deserto? Pode sim, você vai entender nesse vídeo hoje. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Cido, sou especialista em botânica, especialista em agronomia. Duas vezes por semana eu passo aqui no canal Cido e Norma Rosa do deserto e compartilho meus conhecimentos técnicos e científicos a respeito de rosa do deserto com você que é o nosso seguidor. Então se você está chegando hoje, se caiu aqui de paraquedas, tem muito vídeo bom aqui no canal sobre doenças, pragas, enxertos, estaquia, enxertia, tudo isso, polinização, tem tudo aqui no canal. Vale a pena você clicar na aba vídeos e conhecer tudo que a gente tem por aqui e você vai mudar a sua visão e o seu jeito de cultivar rosas do deserto. Vai passar a ter rosas do deserto mais bonitas, mais floridas, mais saudáveis. Vai aprender a fazer as coisas do jeito certo. Pra começar o nosso vídeo, deixa eu mostrar pra você, gente, olha só que maravilha da natureza. Isso aqui, ó, enxertos pequenos, tá vendo ali, ó, enxertos novos, ó. Mostrar pra você ali que são enxertos ainda pequenos, mas que já começaram com esse potencial todo a florescer. Né, essa aqui é a LM14, gente, ó, muito bonita aqui, ela tá no sol, né, tá tomando muito sol, então ela tá mais descorada um pouquinho, é uma rosa, pra ser uma rosa negra, né, que as pessoas falam, uma rosa preta, ó, tá aqui os botões. E isso aqui já mostra pra você o que, ó, rosas mais velhas, botões e botões mais novos, ó, botões mais novos desse lado, rosa mais nova com botões mais novos aqui. Vou te mostrar outra planta pra você ver ainda esse fenômeno, ó. Tá vendo essa rosa aqui? Ela já tá florida já há bastante tempo, já caíram muitas flores. Você vai olhar ali em cima e vai ver que faltam flores, né, que já caíram. Essa aqui já tá bem velha, ó, você tá vendo aí que já tá velha, as do lado dela já caíram. Aqui nós temos botões prestes a abrir, botões mais novos, botões bem mais novos aqui, botões bem novinhos aqui, uma rosa nova que acabou de florescer. Acabou de abrir essa, essa aqui já tá mais clara, você percebe que ela já é mais velha. Isso aqui, gente, mostra o quê? A floração exponencial, quando a gente segue a fórmula da floração crescente, é isso que eu ensino pros alunos na escola da rosa do deserto. Você tem flores velhas, ó, caindo, e tem no mesmo galho flores, botões bem novos, né, você tem botões aqui perto de abrir, ó, botões já abrindo e saindo botões novos. Isso é floração exponencial, é o quê? As rosas dão cachos de botões, a flor mais velha vai caindo, vai surgindo uma nova no lugar, uma outra nova, uma outra nova, e vai renovando e vai renovando, e assim você tem flores o ano inteiro. E aí você vai ouvir algumas pessoas, alguns gurus das rosas do deserto que chegaram aqui no YouTube bem antes da gente, e que dizem, não, não é possível, ela tem uma estação propícia, ela tem uma estação própria e só floresce ali, não floresce mais. E hoje, nesse vídeo, eu vou explicar pra você onde está o engano dessas pessoas, né, Eu conto sempre pra você que já há quase 10 anos, quase uma década, eu venho pesquisando, estudando, fazendo experiências, experimentos, experiências científicas, lendo muito material, muitas publicações. No Brasil existe muito pouco conteúdo sério e conteúdo técnico, conteúdo científico a respeito de rosas do deserto, e eu tenho pesquisado em países de várias línguas, e eu tenho compartilhado aqui isso com você. E esses estudos me levaram a descobrir uma fórmula que a gente ensina na Escola das Rosas do Deserto, que é a fórmula da floração crescente, que é pegar uma rosa que está sem flores e transformar numa rosa com potencial pra você ter ela sempre assim, ó, cheia de flores, bonitas, quando as pessoas chegarem na sua casa e olharem e falarem, meu Deus do céu, o que é isso? Pois é. E eu tenho compartilhado esse conhecimento, e foi a partir desses estudos, foi a partir dessas pesquisas, desses experimentos científicos, que a gente percebeu que a rosa do deserto pode florescer o ano inteiro. Por que que ela não floresce naturalmente lá nas regiões de onde ela se origina, de onde é a terra dela? Se a gente for observar nas regiões de onde as rosas do deserto são originais, de onde elas nasceram, de onde elas foram levadas pra outras partes do mundo, de onde elas passaram a ser cultivadas, a gente vai observar que tem duas estações principais. São as quatro estações, primavera, verão, outono e inverno, mas predominam as estações de chuva e de sol, seca e chuvas. E aqui, na nossa região amazônica, também predominam essas estações. Aqui nós temos muita chuva e temos muito sol em um outro período. E o Brasil predomina estações assim. Por isso, é fácil a gente entender o fenômeno que eu vou explicar hoje. Só que, no Brasil, nós precisamos observar que o Brasil é um país muito grande, equivalente quase a um continente. Uma região há uma determinada estação, uma temperatura, outra região é diferente, outra é diferente, e assim vai indo. Pra cada parte do Brasil, nós temos estações predominantes diferentes. Mas, pra nós, aqui da região amazônica, e grande parte do Brasil, uma parte do ano chove muito, e outra parte do ano tem muito sol. Agora, observando isso, e colocando isso lá nos estudos científicos da planta, da rosa do deserto, da família completa, nós vamos entender por que ela floresce apenas em determinada época do ano. Em determinada época do ano, ela recolhe nutrientes, ela faz um estoque, ela armazena aqui no caldex, os nutrientes, a água, tudo que ela precisa pra sobreviver. Depois, ela se prepara para um momento, para o ápice da reprodução, ou seja, para o momento que ela vai ter flores, que essas flores serão polinizadas, que surgirão as vagens, que será a continuidade da espécie. E as plantas, elas agem assim, o organismo da planta, ele é feito pra agir dessa forma. Só que quando você cultiva essa planta e oferece a ela os recursos de uma forma diferente do que ela receberia lá na natureza, ela passa a agir de uma forma diferente. Eu vou dar um exemplo pra você aqui, que fica fácil de você entender. Quando você cria galinhas soltas na roça, no sítio, elas se alimentam de dia, dormem à noite, elas demoram um determinado prazo pra ficar pronta pro abate. Agora, quando você cria na granja, que você confina elas ali, há uma iluminação e água e comida disponível, ela praticamente se alimenta 24 horas e acelera esse processo. Quando você cultiva a rosa do deserto e você oferece pra ela água abundante o ano inteiro, você oferece pra ela uma nutrição abundante o ano inteiro, ela tem potencial pra florescer o ano inteiro. Por que que ela não florescia lá na natureza? Porque ela só tinha recursos abundantes pra se alimentar, pra se nutrir em determinadas épocas do ano. E é por isso que em determinadas épocas do ano, ela até entrava em dormência, coisa que ela não faz se você cultivar seguindo as regras da floração crescente, a fórmula da floração crescente, as regras naturais das rosas do deserto o ano inteiro. Por que que ela não entra em dormência? Porque ela tem recursos disponíveis pra continuar exuberante, bonita, atrativa e cheia de flores principalmente. Mas se você segue aquelas regras que algumas pessoas insistem em dizer olha, a rosa do deserto só pode dar água duas vezes por semana, uma vez por semana, é claro que a sua rosa vai ficar feia. É claro que ela vai ficar um período do ano juntando esse recurso pra em determinada época ela investir tudo isso na floração. Por quê? Porque a floração lá no organismo da rosa é o momento em que ela atrai os polinizadores naturais que não existem aqui no Brasil. Então ela se prepara pra esse momento, ela guarda recursos, ela armazena recursos pra esse momento. Agora se você rega a sua rosa do deserto, igual a gente faz aqui, duas vezes por dia, de manhã e de tarde, e ela sempre tem água, ela sempre tem nutrição, sempre tem uma adubação orgânica, uma adubação química, uma adubação pensando em ela ser uma planta saudável, o que nós chamamos de adubação sistemática. Então essa planta vai se desenvolver o ano inteiro, ela vai armazenar esses recursos, mas sempre vai ter recursos à disposição. Então ela se ambientou, ela entendeu que ela não precisa criar grandes reservas, mas que ela tem recursos disponíveis o ano inteiro. E por isso, nossas rosas florescem o ano inteiro, as rosas de nossos alunos florescem o ano inteiro. E se você tem uma rosa que floresce o ano inteiro, já vai lá nos comentários e deixa um comentário. Fala, olha, eu tenho uma rosa aqui que dá flor o ano inteiro. Se você é aluno da Escola das Rosas do Deserto e passou por essa mudança, está passando por essa mudança, também deixa um comentário ali para que as outras pessoas possam entender. Porque tem gente com rosa, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dá uma florzinha lá de vez em quando e fica a maior parte do ano pelada, sem rosas, sem flores, sem folhas. Mas se esse não é o seu caso, se as suas rosas têm flores sempre, deixa um comentário lá para as pessoas verem que é possível e que você consegue. Bom, gente, olha só. Já que eu falei de deixar um comentário, aproveita para deixar um joinha também, se você está gostando do vídeo. Aproveita para se inscrever nesse canal. Ajuda a gente a crescer o canal que eu continuo ajudando você a cuidar das suas rosas do deserto. E deixa eu aproveitar e falar para você, já que eu estou falando disso tudo, o seu comentário sempre é muito importante. Se você quer deixar uma opinião, uma pergunta, uma sugestão, isso nos ajuda a continuar fazendo vídeos que vão ajudar você a cuidar das suas rosas do deserto. Muita gente tem me perguntado, Cido, olha, eu vi você falando isso num vídeo, falando isso num vídeo e eu queria usar esses dois produtos. Então entenda, pessoal, os vídeos que eu posto aqui no canal são vídeos separados. Cada vídeo tem um objetivo. Então hoje eu estou falando que a rosa do deserto pode florescer o ano inteiro e no próximo vídeo eu vou ensinar como fazer isso na prática. que eu vou mostrar para você. Então esse caso é um caso à parte. São dois vídeos seguindo o mesmo tempo. Mas geralmente a gente faz um vídeo na segunda que não tem nada a ver com o vídeo da sexta. E aí se você começar a misturar uma coisa com outra, em vez de você ter rosas bonitas, você vai ter rosas que não vão para frente. Por isso é importante você analisar, você prestar atenção, para você poder fazer aí o seu cronograma. Diferente disso é na escola das rosas do deserto onde eu ensino passo a passo de forma organizada, cadenciada, sequenciada. E quem segue esse passo a passo, essa fórmula, começa a obter resultados com rosas florescendo assim o ano inteiro. E é isso que você vai ver meus alunos comentando lá embaixo ou aqui do lado se você estiver no celular. Por que isso? Porque lá está sequenciado, lá está o passo a passo. Você começa aqui, vai seguindo, já começa a ver resultados e vai embora. Aqui no canal não, os vídeos são feitos isolados. Um vídeo não tem nada a ver com outro e às vezes você usar o produto que está nesse e o produto que está nesse ao mesmo tempo, não dá para usar os dois, porque se usar você vai ter mais problemas do que vantagens. Outra questão é, quem está lá na escola das rosas do deserto, lá na aula gratuita, por exemplo, se você quiser acelerar, eu já vou ensinar como faz florescer a rosa do deserto. Você já pode clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário. Quando você abrir a página, já tem um vídeo, você já clica lá e assiste o vídeo, porque lá você vai aprender como ter rosas desse jeito gratuitamente. Não paga nada para aprender isso lá na primeira aula gratuita que tem na escola das rosas do deserto. Bom, vou fechar aqui esse vídeo, vou encerrar falando para você que existem alguns fatores que vão fazer sua rosa florescer o ano inteiro. Por exemplo, um bom substrato, e isso eu vou mostrar na prática no vídeo de sexta-feira, então já fique esperando, sexta-feira terá esse vídeo. Um substrato drenante com material orgânico, um poroso que faz a água escorrer rapidão, um vaso com furos no lugar certo, no tamanho certo, que faz a água escoar, que não retém água. Uma adubação, não adubação para forçar a floração, e esse é um dos grandes erros que as pessoas têm. Ah, eu quero um adubo para florescer. Muita gente pergunta para mim nos comentários, e é o tipo de comentário que eu nem respondo. Um adubo para florescer não é um adubo que vai deixar a sua planta saudável, vai dar umas florzinhas, depois vai cair, e você vai ficar dizendo, igual alguns gurus dizem, entrou em dormência. E não é, é uma planta que está sendo cultivada da forma errada para o padrão aqui do Brasil. Então, alguns fatores que vão fazer a diferença, e é interessante você assistir o vídeo de sexta-feira para você aprender esses fatores. substrato, água, uso de enxofre, controle de pragas, controle de doenças, tudo simples, fácil. E eu ensino tudo isso também no vídeo gratuito que está lá na Escola das Rosas do Deserto, que você pode assistir agora mesmo, é uma hora de aula gratuita que você assiste agora, e já aprende a fazer isso aqui com o seu Rosas do Deserto. Em pouco tempo você vai ser uma dessas pessoas que passa ali embaixo e comenta, se dou a passei a seguir vocês, passei a assistir a aula lá, e minhas rosas estão mudadas. E é isso que eu espero para as suas Rosas do Deserto. Gente, olha, sexta-feira, 11 horas, como fazer para a sua Rosa do Deserto florescer o ano inteiro? Vou ensinar passo a passo. Vai ser um vídeo mais comprido, mas vai ser um vídeo bem prático, que vale a pena você assistir. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida, e até sexta-feira, se Deus quiser.